Casamento. O sonho de muitas e o pesadelo de alguns. Ah, o casamento. Para muitas mulheres, é o grande sonho da vida. A tão sonhada realização de um conto de fadas. Vestido branco, flores, amigos e familiares, tudo em um dia mágico. Mas, por outro lado, para muitos homens, essa ideia pode soar mais como um pesadelo do que como um sonho. Vai entender, né? Enquanto elas estão lá sonhando em usar um vestido magnificente e caminhar até o altar, muitos homens estão fugindo desse compromisso como se estivessem correndo do capê. É curioso como a ideia de se amarrar para o resto da vida causa reações tão distintas entre os gêneros. De um lado, as mulheres sonhando com o felizes para sempre. Do outro, os homens que prefeririam estar jogando videogame. E falando em videogame, encontrei uma ilustração hilária no Mercado Livre que resume essa situação perfeitamente. Na imagem, uma mulher está puxando um rapaz pela gravata, claramente tentando arrastá-lo para o altar, enquanto ele, visivelmente relutante, está mais interessado em seu console de videogame. Essa cena é super realista. Conheço várias pessoas que se casaram e, mesmo assim, não largaram o joystick. A gente pode pensar, poxa, mas casamento é um compromisso sério. Mas, para alguns, o compromisso sério pode ser apenas mais uma tela de carregamento no videogame. A luta entre o amor e a diversão no console é uma saga que acontece na vida real e é deliciosa de ver. E voltando à ilustração que mencionei, a representação é uma caricatura digital, que é um tema que já tratei aqui no blog. Se você já leu outros artigos, sabe que caricatura e desenho digital são coisas diferentes. Mas se não leu, fica a dica. Dê uma procurada aqui no meu site e você vai aprender rapidinho sobre essas artes. O que achei mais legal dessa ilustração é que, mesmo sendo uma caricatura, ela consegue transmitir bem a essência da situação. A mulher puxando o homem que, por sua vez, está resistindo, mostra o contraste entre o desejo de um e a relutância do outro de forma divertida e moderna. Além disso, eu renderizei a imagem usando inteligência artificial, o que deu um charme extra, mesmo que a mão não tenha saído perfeita. Apesar das imperfeições, o resultado ficou show de bola. Se você também achou essa ideia legal, por que não transformar sua foto em uma caricatura digital ou um desenho bacana? Se você ficou curioso, basta chamar no meu WhatsApp e fazer o seu pedido. Estou aqui para ajudar. Então, para finalizar, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e compartilhar. Isso dá uma força enorme aqui para o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e até a próxima. Lembre-se, o casamento pode ser um sonho ou um pesadelo, mas o importante é se divertir. Valeu!